Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje Santa Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. O que nós podemos aprender desta grande Mestra e Doutora da Igreja? Bom, como todos os Doutores da Igreja, os Doutores da Igreja são uma enciclopédia, mas eu gostaria de trazer hoje um pequeno ponto para nós olharmos de perto essa figura, essa pessoa fantástica que é Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa vivia numa época em que as carmelitas não sabiam rezar, claro, rezavam, faziam os seus ofícios comuns, missas, celebrações, etc., devoções, mas não sabiam rezar como ela depois iria nos ensinar a rezar. O que é a oração que Santa Teresa nos ensina? Ela diz, é um relacionamento de amizade com alguém que nós sabemos que nos ama. A partir desta realidade é que nós vemos o grande legado de Teresa como Mestra da oração. Santa Teresa entrou num Carmelo que não rezava, mas Deus, na Sua Providência, permitiu que ela ficasse doente. Nesse caminho da sua doença, ela recebeu um livro, o Terceiro Abecedário de Osuna, ali aprendeu a se recolher, aprendeu a rezar, na doença não podia participar das atividades da comunidade, foi crescendo na vida de oração e crescendo nesta vida de amizade com Jesus. Apesar disso, levou 20 anos, anos, sim, foi somente lá pelos 39, 40 anos de idade que Santa Teresa finalmente conseguiu passar a porta estreita daquelas pessoas que alcançaram um progresso maior na vida de oração e que, portanto, já tem um certo grau de santidade. Ela então, dali para a frente, começa a dar passos de gigantes, progredir no amor, progredir na oração, até que finalmente entra na sétima morada. Na sétima morada, ela recebe um mandato, uma obediência, Tereza, você tem que escrever sobre a oração e ela não sabia o que fazer, mas já escrevi tanta coisa, o que foi escrever sobre a oração? E num domingo da Santíssima Trindade, ela tem uma visão, a visão da alma e fica então claro todo o itinerário de oração que ela fez, como é que a pessoa vai progredindo no amor, na caridade e na oração até que finalmente chega ao matrimônio espiritual com Jesus, naquilo que nós chamamos de sétima morada. E é então, chegando nesta perfeita união, que ela pode nos ensinar como mestra de quem realmente experimentou um caminho. Santa Teresa nos ensina aquilo que é a essência do cristianismo, um relacionamento de amizade com Jesus, um amor com Jesus, mas um amor que não é o nosso esforço humano, porque se você quer amar a Jesus, não adianta você ficar açoitando a sua carne ou fazendo torturas na sua psique, se você quer amar a Jesus, você precisa da graça e essa graça a gente só alcança na vida de oração. É impressionante que ao mesmo tempo que Teresa descobre isso, essa vida de amizade com Jesus que vai transformando interiormente e leva até um prefeito matrimônio com Cristo, do outro lado da Europa, Lutero faz tudo o contrário, ele deixa de crer na transformação espiritual, deixa de crer na verdadeira santidade, deixa de crer na verdadeira união matrimonial com Cristo e transforma o cristianismo numa coisa vazia por dentro, porque nós seremos salvos, sim, mas por um decreto, se você tem fé, Deus imputa uma santidade que você não tem e faz de conta que você é santo, deixando você entrar no céu. Santa Teresa foi a Mestra providencial, aquele momento oportuno em que a Europa e o mundo inteiro precisava de alguém que ensinasse a verdadeira santidade, ou seja, amor que quer se unir a Cristo, a essência do verdadeiro cristianismo, não vamos deixar então de crer no amor, a forma de nós termos esse amor divino que vem do céu é atos de fé que se realizam na vida de oração, você vai realizando atos de fé e de amor na vida e vai se transformando por dentro, eis aí o ensinamento de Teresa. Portanto, aí está a verdadeira salvação que vem pela fé, é uma fé que transforma e faz com que tenhamos um coração abrasado de amor pelo Cristo, Deus de amor, porque amor com amor se paga. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.